Olha, apoiadores do presidente, gasolina irá voltar a custar 3 reais, apoiadores confundidos e aplaudiu o presidente, achando que era... Primeiro de abril. Não, mas coloca o vídeo. Mas sempre tem discurso fácil, salvar, ajudar, a gasolina vai voltar 3 reais o litro, tá no mundo todo 12, só aqui que vai voltar 3. Uhul! Uhul! Isso é o que dizem, é o que estão prometendo, que estão dilubriando as pessoas. Arnaldo Buio, Guedes disse que não é ele que controla a política de preços da Petrobras, que é com o ministro em Minas e Energia e o presidente falou de 3 reais. Você acha que um dia a gasolina pode voltar a 3 reais? Eu acho que pode, eu acho que pode. A partir de 2 de outubro a população é que vai decidir se quer que continue com a gasolina nessa vassalar de preço. A gasolina não, o combustível, né, que inclui a gasolina, o gás e o diesel. O povo é que vai decidir se quer que continue ou não, porque o reflexo disso está nas gôndolas do supermercado. Quando eu vejo as pessoas falarem de gasolina, eu até falo, poxa vida, né, se for o caso, anda no transporte coletivo, compra uma bike, faça alguma coisa. Quer dizer, existem alternativas, às vezes, para que você possa livrar dela, mas não existe alternativa para que você possa livrar das consequências que ela traz. E a consequência que ela traz é a fome. E um governo totalmente voltado para o rico, que está mais preocupado com os investidores que estão trazendo recursos, né, através de compra de ações da Petrobras, os ricos, os bancos, os milionários, eles são muito mais importantes para esse governo do que o camarada que está aí lutando pelo dia a dia, tentando sobreviver com salário mínimo. Então eu acho que ela pode voltar.